Está começando agora mais uma aula do seu curso de Inteligência Artificial. Eu estou gravando a abertura diretamente de um evento do YouTube dentro dos escritórios do Google, mas eu não ia deixar passar essa oportunidade para falar dessa aula, que a gente vai falar sobre IIs generativas. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de Inteligência Artificial. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E como eu disse, estou em um evento do Google, estou aqui nos escritórios do Google em São Paulo, e acabou de acontecer um evento sobre Inteligência Artificial, sobre produtos do Google e Inteligência Artificial, onde eu palestrei também, falei sobre IA aqui, estou muito feliz. Mas o papo é, começa agora a sua aula, onde a gente vai falar sobre IAs generativas. O Ramiro já está vindo e vai começar o conteúdo. Com licença, com licença, interrompa o conforto da sua aula para mais um recadinho aqui de um dos nossos patrocinadores, que dessa vez é o Estudonauta. Eu não sei se você conhece, o Estudonauta é uma plataforma de cursos, assim como o curso em vídeo, só que não é gratuito. Mas ele tem grandes outras vantagens que o curso em vídeo, infelizmente, não consegue dar. Em primeiro lugar, se você fizer os cursos de um Estudonauta, você consegue certificado automaticamente, não precisa ficar comprando créditos. Outra coisa muito importante, cursos exclusivos. Tem um monte de gente que me pede, ah, Guanabara, cria o curso de linguagem C, cria o curso de linguagem C Sharp, cria curso de desenvolvimento para dispositivos Android. E lá no Estudonauta tem tudo isso. Além do mais, lá no Estudonauta também tem cursos que tem no curso em vídeo, como, por exemplo, o curso de Python, de PHP, de Java. Só que lá tem outra grande vantagem, você consegue tirar dúvidas. Então, se você é aluno do Estudonauta e está com dúvida em qualquer um dos cursos que estão disponíveis na plataforma, você pode entrar em contato com a gente, deixar sua dúvida, e ela vai ser respondida ou por um dos nossos tutores ou pela própria comunidade. E isso vai facilitar muito o seu aprendizado. Torne-se agora mesmo um aluno ou uma aluna do Estudonauta e aprenda ainda mais com muitas outras tecnologias. Inclusive, esse curso de inteligência artificial também já está disponível lá, inclusive com aulas adiantadas. Chegamos aqui a um momento bem interessante do nosso curso, onde a gente vai falar sobre as inteligências artificiais de texto generativo. Nós vamos entender o que são, o que consomem, o que bebem, como vivem e como funcionam. Que é o mais importante. É. E aí vem aqueles termos que a gente já falou várias vezes aqui durante o curso. A gente usa alguns termos como cérebro, como neurônio, de uma maneira genérica, né, Ramiro? Não necessariamente... Não espere ver lá um cérebro humano lá dentro do computador, não. Exatamente. Esses termos são utilizados na área de texto artificial para que as pessoas consigam entender, né, de uma forma mais fácil. É só isso, tá? Show. E aí está escrito aqui, ó. As inteligências artificiais de texto generativa, bastante populares hoje em dia, têm cérebros, entre aspas, compostos por bilhões de neurônios artificiais. Esse arranjo de neurônios é o que a gente chama de arquitetura transformadora, um tipo complexo de rede neural. Aqui estão alguns pontos chaves para entender, para entender o que são esses textos generativos, né, IA de texto generativo. Colocado aqui, ó. As inteligências artificiais são como grandes equações matemáticas. Em vez de uma simples equação, como, por exemplo, função de x é x ao quadrado, imagine uma função com milhares de variáveis que resulta em milhares de possíveis respostas. Essa é a essência do que essas inteligências artificiais estão fazendo. Exatamente isso, né? É diferente do que a gente está habituado quando a gente aprende lá a matemática, por exemplo, que está sendo comparado aqui lá no nosso ensino médio. A função, né, que pega um x e transforma em x ao quadrado, aqui não. A IA, ela trabalha com milhares ou até milhões de possibilidades para te dar resposta. Aí a gente vai entender melhor como é que ela vai criar o peso disso, como é que ela vai ordenar o resultado, né, para fornecer aos prompts, às perguntas. Show de bola. Ó, continuando aqui, ó. Inteligências artificiais entendem sentenças através do que a gente chama de tokens. A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso na Guanapara. Exatamente. As inteligências artificiais dividem o texto em pedaços menores, chamados tokens, que podem ser palavras ou sub-palavras. A gente já até... Ou até letras. É, a gente já até botou isso daqui, já teve um outro slide, né? Na fase eu não gosto, pode ser considerados três tokens. Cada token, então, é convertido em uma série de números para que a IA possa processá-lo. Inteligências artificiais prevêem o próximo token da sequência. Baseando-se nos tokens anteriores, as inteligências artificiais tentam prever o próximo token da sequência. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Depois de eu digitar eu não gosto de... A inteligência artificial pode prever a palavra maçãs. Então, qual seria o token que ele colocaria depois de uma determinada sequência de outros tokens, não é isso? E isso vai depender de como ela foi treinada. Sim. De quantos artigos, textos, livros ela leu. Entendi. E aí ela foi separando os tokens, né? E indexando esses tokens, dando uma espécie de valor a esses tokens para ela saber qual é a próxima palavra mais utilizada para essa frase, por exemplo. Mais ou menos isso. Seria meio que aquela sugestão de palavras-chave do Google, né? Aquela... Quando você começa... Como fazer para... Aí o próprio Google já ensina. Como fazer para tal coisa? Como fazer para tal coisa? Só que mais sofisticado do que aquilo. Mas é... Como exemplo, é a maneira mais fácil de entender. Show. Beleza. E aí, continuando aqui, ó. Cada nova palavra que a inteligência artificial escrever será baseada no que ela já viu e já escreveu antes. Aquilo que você falou, né? Como ela foi treinada anteriormente. Inteligências artificiais analisam todos os tokens simultaneamente, ao contrário dos humanos que leem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo do idioma que a gente fala. As inteligências artificiais analisam todos os tokens ao mesmo tempo. Então, assim, não é o tipo de coisa que ela vai fazendo como a gente faz, né, Ramir? E tu sabe uma coisa que eu estava assistindo um vídeo de especialista em IA? Muitas vezes, quando você escreve lá o teu prompt, aí a IA vem escrevendo aos poucos. Em algum momento, eu achei que aquilo era só para dar uma ilustração. Não é. Ali ela está pensando mesmo. Ela está procurando qual o próximo token, entendeu? Entendi. E, às vezes, ela não dá uma travada ali. É o passamento. Às vezes, ela fica mais lenta, mais rápida. Aquilo aí é exatamente como ela está conseguindo escrever. Entendi. Ela está processando o token de acordo com todos os tokens que foram gerados até o momento. E por isso que ela não manda o texto de uma vez, entendeu? Entendi. Ela começa e vai trazendo e vai montando naquela sequência que você vê. Entendi. Segundo o especialista do vídeo que eu assisti, tá? É, talvez por isso, algumas IAs que a gente testou, algumas possibilidades, tem muito daquele negócio que eles estão chamando muito agora, depois de eu gravar aquele vídeo lá, que eu gravei no curso em vídeo. Criou-se um termo daquilo que aconteceu no vídeo anterior, que eu gravei, chama alucinação. Falou assim, as IAs, elas podem alucinar. Na verdade, ela não está alucinando. Ela está dando valor para os tokens e vendo qual a próxima palavra faz mais sentido de acordo com o contexto que foi gerado até o momento, né? É, porque você tem que pensar o seguinte. Por exemplo, a gente não sabe exatamente qual o conteúdo que a IA foi treinada. Você imagina, recentemente o Elon Musk falou que estava lá planejando uma IA que ia pegar o conteúdo do Twitter. Você imagina uma IA? Nossa. Ela é treinada pelo Twitter. Não, não, não tem condições. Ou se essa IA que você está utilizando aí hoje, seja aí o Copilot da Microsoft, que inclusive no vídeo anterior eu falei que o Copilot só funcionava dentro do Office, não é. O Copilot é dentro do Windows e está bem bacaninha, tá? Funciona, cria imagem. Basicamente é meio que hoje é o ChatGPT sendo utilizado dentro do Windows, né? Dentro do Windows e com a parte lá da criação de imagem também, porque ele cria imagem também. Sim, sim. É, na verdade o ChatGPT agora você pode pedir imagem para ele. Pode pedir também, né? Na versão 4. É, já não está mais separado. Aí, Guanabara, você imagina, a gente não sabe onde é que foi treinado. Você imagina que treinou-se com o Twitter. Aham. Cara, vai aprender muita coisa errada, porque o pessoal, em algumas redes sociais, as pessoas publicam absurdos. Sim, claro. Então, assim, lógico, pelo que é descrito no processo, a IAT ela é treinada e depois ela é validada. A gente já discutiu sobre isso. Mas, se elas conseguem validar tudo, se elas não passam alguma coisa, e aí ela vai alucinar. E eu não sei porquê, principalmente nas primeiras versões, a IAT dava resposta mesmo que ela não soubesse a resposta. Então, ela mentiu. Como ela mentiu para você. Isso é uma alucinação. É a alucinação que eles estão chamando. Ainda está acontecendo bastante. Sim, eu acho que não vai acontecer por um bom tempo. Em algum momento, eu acho que eles vão conseguir corrigir isso. Sim. Talvez eles não tenham corrigido, porque, como a gente está trabalhando com o Toks e é uma sequência, talvez a IAT não saiba que ela não sabe. Talvez seja isso. Entendeu? Por isso que ela não se importa dizer se é mentira ou se é verdade. Ela não sabe. Ela vai na probabilidade. Entendi. É, foi a conclusão que eu tinha chegado quando eu gravei aquele vídeo há mais tempo. Claro que hoje... É, porque no início eu me perguntava, não, por que a IAT não fala? Eu não sei sobre Guanabara. Aham. Ela não sabe que ela não sabe. Sim, sim. Entendeu? Então, ela vai no... Ela vai na probabilidade. Quando ela não sabe exatamente, ela vai na probabilidade. Isso eu já tinha percebido. Continuando aqui, ó. É importante notar que as palavras pensar, cérebro e neurônio são formas de nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo, mas são metáforas. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Com certeza. Continuando. Estes modelos não estão realmente pensando. São apenas funções matemáticas complexas. É muito doido, né? A gente imaginar que são funções. São coisas que estão acontecendo. São cálculos que estão sendo feitos. Estatísticos, principalmente. Probabilísticos. Para poder montar esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que eu acho que 99% das pessoas que estão assistindo o curso que chegaram até aqui, quando começaram a assistir a primeira aula, não tinham noção. Porque a gente tem a impressão que está havendo um pensamento ali, seja através de um algoritmo, mas não é exatamente um pensamento, né? Sim. Então, isso é uma coisa que no início, lá atrás, há algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar IA, antes mesmo de fazer esse sucesso todo, eu tinha essa imaginação de que era dessa forma. Até porque a gente conviviu com outras IAs, tipo a IA que jogava xadrez, por exemplo. Sim. Essas IAs que são treinadas, parando para pensar, por favor, não façam corte disso. Ela é um algoritmo meio burro. Porque ele é praticamente um super indexador, porque depois ele vai trazendo o que é mais provável para montar um texto. Só que no final, o resultado é muito promissor. O resultado parece ser muito inteligente, né? Verdade. Faz muito sentido. É que nem aquela pessoa que ela vai mentir para você, vai falar várias incoerências, mas vai falar com uma certeza muito grande e você vai falar, cara, acho que o que ele está falando é verdade mesmo. É isso. É assim que a IA age hoje. Porque matematicamente, estatisticamente, ela está provando, ela está juntando uma palavra coerente com outra coerente e fazendo uma frase coerente e você vai acreditar nela. E eu vou te falar uma coisa que eu percebo, não se ofendam, tá? Mas eu acho que para coisas simples, como escrever e-mail, escrever artigo e algumas coisas mais simples, a IA hoje ela escreve melhor do que mais de 90% da população. Sim, sim. Verdade. Entendeu? Isso é assustador. Isso é assustador. É, e se você souber dominar essa ferramenta, ela, você usa... E juntar com o teu conhecimento, se você escrever bem e juntar com o teu conhecimento, você vai dar um salto. E vou te falar, Ramiro, eu sinto que eu escrevo bem, tá? Eu sinto que eu sei me comunicar bem, que eu escrevo bem, que eu reúno bem as ideias. Só que às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou ocupado, às vezes eu estou com pressa e aí eu peço para a IA escrever para mim porque simplesmente eu vou estar fazendo outra coisa e eu não quero me preocupar com isso agora. Tem dia que a gente não está criativo. Sim, verdade. Ela está todo dia. Ela está igualzinha todo dia. Se você pelo menos conseguir organizar o que você quer, eu quero assim, eu quero nessa ordem, com esses itens, eu preciso... Se você conhece, por exemplo, vai pedir para escrever sobre um assunto que você conhece. Se você conseguir organizar e informar para a IA como é que você quer que ela escreva, você quer que ela escreva para a Leibo, se você é um professor e está querendo que ela escreva para alunos de nível superior, ela vai te dar no formato que você precisa e vai ficar bonito. Sim, está chegando essa hora de a gente pedir as coisas para a IA para assumir as personas, né? A gente vai ver como é que funciona. Continuando aqui, eles não têm cérebros, mas sim redes neurais artificiais. A gente já falou sobre isso também. E eles não têm neurônios biológicos, mas sim representações numéricas. Então, redes neurais artificiais. Sim. Então é só para deixar claro. Verdade. A natureza exata dessas IAs é um tópico ativo de pesquisa e de debate filosófico. É fácil cair na armadilha de pensar nelas como seres pensantes, semelhantes às humanos, especialmente com a forma que são tratadas na mídia. Isso é verdade, né, Ramiro? Tem um monte de... É o que eu falei há pouco. É, assim, eu acho que 99% das pessoas que chegaram aqui não tinham noção da forma com que esse resultado é apresentado, como é que é processado. Ela parece que está pensando, né? A gente tem essa sensação que está pensando. É verdade. Eu estou vendo agora, não sei se você em casa já viu, mas veja. Não sei se você já viu também, Ramiro. Tem uma série chamada Halo, que é baseada num jogo da Microsoft, inclusive. Eu vi. Lá tem uma inteligência artificial que é a Cortana. Inclusive, é a mesma do Windows, né? É uma homenagem a ela. E a Cortana é uma inteligência artificial que ajuda o soldado, né? Que é o Master Chief lá a produzir as coisas. E ela é representada como uma mulher mesmo. Eu costumo dizer que é a Magalu. Ela é igualzinha a Magalu do Magazine Luiza. Eu só chamo ela de Magalu, não é a Cortana. Cortana é o sobrenome dela. É a Magalu Cortana. E é uma representação. A mídia, ela vai representar, ela vai tentar humanizar a inteligência artificial, que é o que está acontecendo. Inclusive, a próxima frase que está aqui no slide nos leva a isso, ó. Entretanto, se achar útil pensar na inteligência artificial como um ser para entender melhor como ela funciona, não há grandes problemas nisso, né? Com certeza. E falando nisso, está atrasado, hein? Porque eu já vi essa série já tem uns meses, hein? Não, já saiu a segunda temporada. Está saindo agora a segunda temporada. Hoje eu vi o quarto episódio. Ah, então tá. Segunda temporada eu não vi, não. Então, atrasado sou eu. Rapaz, eu assisti só a primeira. A guerra braba já começou. Beleza. Viu? A gente também dá dicas de série aqui. Veja, veja que é muito bom. Infelizmente, é num streaming que quase ninguém tem, que é a Paramount. Mas, enfim. Já tinha que estar na Netflix esse negócio. E para encerrar esse papo, muitas pessoas fazem isso. E pode ser um método eficaz de aprendizado. Então, assim, a gente, eu, você, você Ramiro e você que está assistindo, você sabe que não é uma pessoa ali. Você sabe que é uma máquina tentando simular como se fosse uma pessoa, né? E tentar te ajudar, tentar ajudar a humanidade. A ideia, basicamente, é essa. Então, eu acho que é uma ferramenta muito interessante, principalmente de gerar texto, né? Existem outras que geram outros tipos de mídia. A gente tem a, eu não lembro, acho que é Sora, Sora, Soren, que é a de geradora de vídeo. A de criação de vídeo, né? Nossa senhora, aquilo ali é impressionante. É algo impressionante. Estou louco para meter a mão ali e testar algumas coisas. Tem de tudo, né, Guanabara? Aquelas que copiam a tua voz e imitam você, que copiam o teu vídeo. Você, cara, daqui a algum tempo, metade dos canais no YouTube vão ser imitação de pessoas ou criação, né? E isso é muito louco. E, para a galera apressadinha, a gente já está chegando na mão na massa. Sim, falta pouquíssimo. Respira, respira que já está chegando. É, já vai preparando aí a sua conta, o seu login do chat GPT. Não precisa pagar, tá? E também do Gemini. Já bota lá a tua conta no Google para poder usar o Gemini. O antigo Bard, né? Mas no momento que você está vendo esse vídeo, não dá para usar mais o Bard, porque ele foi renomeado para o Gemini. Ou você pode usar o Copilot aí do seu Windows também. Isso. Vai funcionar. E no momento que a gente está gravando, pode ser quando você esteja assistindo, não seja assim, mas leia no Gemini. Se você quer assinar, leia as letras pequenas, porque eu ia assinar ele hoje, ô, Ramiro. Aí eu fui ler as letras miúdas, o Gemini pago só está funcionando em inglês no momento que a gente está gravando esse vídeo. E qual é a diferença do pago? Você chegou a ler, não? Eu li, eu li. Ele consegue gerar... Ele tem uma performance maior e é uma versão... É igual o chat GPT. O chat GPT, se você não paga, é a versão 3.5. Se você paga, é a versão 4. É uma outra IA, né? É uma outra base de dados. E o Gemini também. É a versão 1.0 e é 1.5. Só lembrando que, neste momento, porque acabou de ser lançado, né? Acabou de mudar de bard para Gemini, acabou de ser lançado. Então, neste momento, só está em inglês. É, leia, leia. Talvez, quando você estiver assistindo esse vídeo, já seja diferente, tá? É, hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, cada uma das IAs, tanto a chat GPT quanto o Gemini, custam, em média, 100 reais por mês para você utilizar. Isso aí. Não sei se você já sabe, mas nós criamos um segundo canal. Além do canal do Curso em Vídeo, o canal principal, nós temos agora o canal de cortes do Curso em Vídeo. O link para ele está na descrição desse vídeo. E lá, você encontra pequenas doses de conhecimento. Aqueles momentos mais importantes do nosso podcast e das nossas aulas. Aqueles que causam mais impacto. Eles são ótimos conteúdos para você compartilhar com seus amigos. E ajuda a gente a chegar na nossa primeira placa. A placa de 100 mil inscritos do YouTube. Então é isso, meu pequeno gafanhoto. Espero que você tenha gostado pra caramba dessa aula. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre engenharia de prompt. Um assunto muito importante. Já se prepara. Já indica o curso para um monte de gente, porque o curso agora vai começar a botar a mão na massa. A gente vai começar a falar sobre engenharia de prompt no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. E aí E aí E aí Tchau.